Jogadores conhecidos por você que vão jogar a Série D do Brasileirão em 2023. Meu nome é Alvin e bora pro vídeo. Meta de likes de hoje é de 500 likes, pra gente poder continuar falando tudo sobre as visões de acesso do futebol brasileiro. E abrindo a nossa lista de hoje temos o William Correa. Revelado lá no Atlético Paranaense, o jogador nunca chegou a fazer uma partida pelo profissional do Furacão e seus primeiros jogos foram com a camisa do Rio Branco. O jogador viveu grandes momentos no Sampaio Correa, Ceará, Santa Cruz, Vitória, Bragantino, e ainda vestiu a camisa do Cuiabá. Ele tem sete títulos na carreira, um deles o título da Série B. Hoje ele é atleta da Inter de Nimeira, onde vai jogar a quarta divisão do Brasileirão. Ele tem 33 anos. Seguindo por aqui com a nossa lista temos Jonas. Revelado pelo Piauí, o jogador teve grande destaque em 2013 com a camisa do Sampaio Correa. Em 2014 também atuou por lá e já em 2015 teve grande interesse de grandes clubes e foi para o Flamengo. O jogador ainda passou por Ponte Preta, Curitiba e Bahia. Ele tem três títulos na carreira, entre eles uma Copa do Nordeste. Jonas agora é atleta do Retro e vai disputar a quarta divisão. Ele está com 31 anos. E seguindo por aqui com a nossa lista temos Jean. Você vai lembrar muito bem dele. Revelado pelo São Paulo, o jogador foi emprestado para poder pegar aquele pouquinho de experiência. Jogou no América de São Paulo e ainda passou por Marília e Pena Fiel de Portugal, até retornar ao tricolor paulista no ano de 2008, quando teve mais oportunidade e ficou por quatro temporadas jogando no profissional do clube. Em 2012 ele fechou com outro tricolor, só que dessa vez o tricolor carioca, o Fluminense. No flu ele ficou por quatro temporadas. Ele ainda ficou três temporadas no Palmeiras e em 2020 ele era jogador do Cruzeiro. Jean tem sete títulos na carreira, sendo que ele foi quatro vezes campeão brasileiro. Ele ficou um grande tempo parado depois do Cruzeiro e agora vai jogar a quarta divisão também com a camisa do Retro que se reforçou para a Dedéu. Ele está com 36 anos. Outro que chega por aqui é Fernandinho. O jogador começou sua trajetória na Portuguesa de Londrina, mas foi no Grêmio Barueri lá em 2008 que ele se destacou e chamou a atenção de grandes clubes pelo Brasil. Em 2010 ele foi contratado pelo time do São Paulo, onde ficou por três temporadas. Aqui no Brasil ele ainda vestiu as camisas de Galo, Grêmio e Flamengo e ficou por quatro temporadas lá no futebol chinês. Farmando dinheiro. O jogador tem apenas um título na carreira, é a Gala Libertadores lá de 2017 com a camisa do Grêmio. Ele é mais um reforço do Retro que continua contratando para tentar renascer das cinzas igual o Fênix. Quem entender a referência vai entender porque Fênix é o mascote do Retro. Fernandinho tem 37 anos e o próximo aqui em nossa lista é mais um velho conhecido da galera, o nome dele é Romulo. Revelado pelo Vasco da Gama, o jogador se destacou rapidamente no clube e depois de três temporadas foi comprado pelo Spartak de Moscou da Rússia. Por lá foram quatro temporadas bastante irregulares do jogador, entre reserva e titular, mais reserva do que titular e ainda sofrendo com lesões que o atrapalhavam muito. Sua volta ao Brasil ele foi para o Flamengo, ainda jogou no Grêmio e em 2021 vestiu novamente a camisa do Vasco da Gama. O jogador tem quatro títulos na carreira, entre eles a Copa do Brasil de 2011. Romulo é mais um reforço do Retro para a Série D deste ano. Ele tem 32 anos. Seguindo agora com a nossa lista temos Hernani Brocador. Revelado pelo Atibaia, ele passou por vários clubes e seu destaque em 2012 com a camisa do Mojimirim fez com que outros clubes ligassem o radar para cima de Hernani. No mesmo ano ele foi emprestado ao Flamengo, que comprou logo depois o jogador. No Flamengo em 2013, Hernani fez temporada histórica, levando o rubro-negro, o carioca, ao título da Copa do Brasil e fazendo 36 gols naquela temporada. Aqui no Brasil ele ainda vestiu a camisa do esporte, Bahia, Grêmio, novamente a camisa do esporte onde fez boa temporada no ano de 2019, passou pelo Confiança e o Atibaia e chegou ao Brasiliense no ano de 2022 e é por lá que ele vai jogar a quarta divisão esse ano. Ele tem sete títulos na carreira, entre eles essa Copa do Brasil que a gente já citou no vídeo de hoje. Hernani está com 37 anos. E mais um conhecido da galera por aqui é Kiesa. Kiesa começou sua carreira lá na Desportiva Ferroviária e depois de passar por alguns outros clubes, chegou ao Fluminense no ano de 2009. O primeiro grande momento de destaque da carreira do jogador, obviamente, foi com a camisa do Náutico lá no ano de 2011, quando ele marcou 27 gols na temporada. No Brasil ele ainda vestiu a camisa do Bahia, onde em 2015 marcou 29 gols, passou por São Paulo, Vitória, Botafogo, Fortaleza e estava no Náutico no ano de 2022. Ele tem seis títulos em sua carreira, três deles é do tricampeonato baiano que Kiesa tem. Agora ele é jogador do Brasiliense, onde vai jogar a Série D. Kiesa está com 36 anos. Agora temos por aqui um jogador que talvez nem muitos conheçam. Eu vou contar um pouquinho da história dele, o nome dele é Ari. Lembra dele? Nascido em Fortaleza, foi por lá que o jogador começou no futebol e foi revelado pelo time do Fortaleza. Mas sua passagem durou apenas seis jogos do profissional e o jogador fez toda a sua carreira lá fora na Europa. Duas temporadas no Calmar da Suécia, duas no Alkmar da Holanda e 12 temporadas na Rússia, onde alternou entre Spartak de Moscou, o Locomotivo de Moscou e o Krasnodar. Ele tem cinco títulos em sua carreira, entre eles o título da Liga da Holanda. A curiosidade sobre Ari é que o time em que ele vai jogar a quarta divisão nessa temporada é dele. Isso mesmo. Ari é dono do Atlético Cearense e além de dono, é centroavante da equipe. Ele está com 37 anos. E pra fechar a nossa lista de hoje temos ele, o lendário Zé Love. Revelado pelo Palmeiras lá no ano de 2004, todo mundo sabe que o grande momento da carreira de Zé Love foi no Santos, na temporada de 2010 e 2011. Mas antes de chegar ao Santos, Zé Love rodou o Brasil e passou por incríveis 11 times. O Santos foram 81 jogos, 25 gols e títulos. Pois disso ele foi para o futebol italiano, onde não deu muito certo e voltou ao Brasil para jogar no Coritiba. Zé Love ainda passou por Goiás, Vitória, Figueirense e Oeste e foi no Brasiliense em 2020, onde retomou o seu momento goleador. Foram 42 gols em 65 jogos. Mas Zé Love acabou se envolvendo em uma grande polêmica com a arbitragem em um jogo do Brasiliense e acabou sendo punido por um ano fora dos gramados. A situação deixou o jogador muito mal, com várias declarações em suas redes sociais. Inclusive, Zé Love até chorou por causa dessa situação. Eu fui punido injustamente. Ele ainda teve passagem rápida agora em 2023 pelo Cianorte, mas vai jogar a Série D com a camisa do Iguatu, clube lá do Ceará. Zé Love tem 7 títulos na carreira, ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil com o Santos. Ele está com 35 anos. E você que nos assistiu até aqui, acha que algum jogador desse aqui da nossa lista vai conseguir vingar esse ano na Série D? E será que algum deles tem vaga em algum time da elite do futebol brasileiro ainda? Então deixa sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário e também se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. E também ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube vai te avisar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.